Vai começar LDU e São Paulo Futebol Clube. Começou a divisão, apitou, bola rolando, o primeiro jogo está sendo em Quito, Equador. Espero que esse jogo seja um jogo muito bom, estou com a expectativa alta. Espero que não seja que nem o jogo contra o São Lourenço, o primeiro jogo contra o São Lourenço da Argentina, que foi na Argentina, que foi um jogo duro, um jogo chato, um jogo de poucas oportunidades. O primeiro tempo foi péssimo, o São Paulo não foi bem, o segundo tempo até que melhorou, mas também não entregou muita coisa, tomou o gol e perdeu de 1 a 0. Acho que o São Paulo hoje, acho difícil vencer, mas eu estou confiante na vitória. Eu vou falar 2 a 1 no meu palpite, acho que ambos marcam e eu acho que o São Paulo vai acabar ganhando esse jogo na pirada. Sei lá, estou com essa sensação. Mas vamos embora, vamos para o jogo, é na altitude, a bola rola mais rápido, não sei se o time vai sentir tanto assim, mas tem tudo para sentir, vamos embora, vamos para cima. É um jogo também que é muito valorizado, é muito valorizado. O São Paulo sabe que não pode bobear, sabe que se tiver que levar esse São Morumbi, beleza, vai levar. Ah, mas pô, é uma pressão do caramba, entendeu? Então tem que ir para cima, tem que vencer esse jogo. O máximo ali, pá, tá, não perder. Vamos para cima porque depois a gente sofre para caramba, né? Mas vamos embora, eu confio na equipe, acho que vai ser um bom jogo e acho que vai ser difícil também. Mas eu acho que não vai ser um jogo parado, um jogo chato, acho que vai ser um jogo bem movimentado lá e cá. Assim, espera, 15, 20 minutos, acho que vai tomar uma pressãozinha, mas depois vai igualar e vai para cima, tá? Vamos embora para o jogo, vamos react. E ó, faz sempre que eu não faço react do São Paulo em casa, né? Eu estava fazendo todos os jogos assim. Caraca, caraca, caraca. Caraca, que isso, tomou gol de cara assim, que bobeira, que bobeira, que bobeira, 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 que bobeira. Não, eu estou falando, eu estou falando, eu nem terminei de falar, eu nem terminei de falar. Não passou três minutos de jogo. Nossa, a zaga parou, parece que a zaga parou no tempo. Foi um gol bonito, mas foi um gol, foi um gol muito bonito, mas foi um gol besta que o Manu não poderia ter tomado. Começou o jogo agora. Vamos acordar, vai ser assim? Bom, pelo menos eu falei antes que São Paulo ia virar, né? Que ia começar perdendo e ia virar. Eu falei isso antes, né? Pelo menos eu tenho tempo de falar isso antes, ainda está viva a minha aposta aqui, né? Em vocês, que nem eu comentei. Passou pela zaga, o Rafinha, não sei o que o Rafinha estava fazendo ali. Aí perdeu também, a boleda, não sei o que aconteceu. Ninguém foi pra cima do cara, só comprou a bola, ninguém foi pra cima. Como assim? Um azar, aí ele deu. Eu me perdi no raciocínio. Me perdi. Não esperava. Então, que é isso, gente? Meu Deus, gente, a bola rola tão rápido assim? Pra perder desse jeito? Vai? Quase contra. Eu não quero mais esse jogo. Ah, o São Paulo tem que ir com calma. Ah, o São Paulo não tem que ir pra cima, não tudo ou nada. O São Paulo tem que ir pra cima, não tudo ou nada. Ah, mas tá muito tempo. O São Paulo tem que ir pra cima. Mas tem que ficar de olho nessa zaga também, né? Pô, que é isso? Se essa bola entrasse e esse gol valesse, ia dar um B.O. Olha. Vai, Fih, corre. Vamos. Passa pro meio, pro Lucas. Passa pro meio. Vai! Demora! Vai em cima, gente. Não, 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 não. O Peraldo, ele tá precisando dar uma descansada no banco. Se continuar assim... Rafael, vai. Ai, não. Ah! Que ódio! Caraca, 2x0, muita coisa. Muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Um gol exatamente igual o primeiro gol. Igual. Muito parecido. 2x0, ele deu o primeiro tempo. Muita, 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 muita coisa. Muita coisa. 2x0 é muita coisa. A zero. E o problema não é assim. Ah, não, Gi. Dá tempo de reverter. Beleza, o São Paulo pode diminuir o resultado. Mas o problema é que o São Paulo não chega. O São Paulo não tem posse de bola. O São Paulo... Eu não vi o goleiro dos caras até agora. Tava 20 minutos de jogo, 25 minutos de jogo. Não sei quanto tempo tá. Mas o São Paulo não tá trabalhando. Não tá trabalhando nem no ataque, nem defensivamente. Não tá fazendo nada. Mais uma vez, Beraldo. Não sei o que tava fazendo. A boleda não conseguiu chegar. Mas, pô, o Abrao tava marcando o outro cara. O Beraldo também não tava fazendo nada. Então, assim, tá mal. O São Paulo tá mal. O Beraldo tá mal. O Beraldo tá super mal. Gosto muito dele, mas entrou mal. Então, não. O único que tá trabalhando da equipe de São Paulo hoje é o Rafael. O Rafael, beleza. Tomou o segundo gol, mas pegou umas bolas absurdas. E tomou o segundo gol. Quem não faz, toma. E o São Paulo já tomou dois. Dois a zero. Muita coisa. É muita coisa. O São Paulo tem que acordar pro jogo. Tem que ir pra cima. Eu falei desde o começo. Tanto que, ó, os comentários falaram assim. Não, tem que manter a calma. Não tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Pô, dois a zero tá pouco. Isso aqui vai tomar mais um. Entendeu? Se bobear, vai tomar mais um. Vai tomar mais um. Vai sair lá com uma goleada. É isso que o São Paulo quer? Porque até agora não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Alguém abre a porta. Não tem ninguém na porta. Olha lá. Escutei. São Paulo vai ter que mudar muito nesse segundo tempo. Já tá acabando. Três minutos de acréscimo. Perdemos o Beraldo, que não entrou bem. Mas ninguém tá bem. Entrou o Alavranco. É, galera, tá complicada a nossa situação. O São Paulo não chega, não chega no ataque. Não consegue fazer nada. Só tá tomando pressão. Nossa, Simão. Foto idiota. Acabou de entrar. Como que ele faz isso? Final do primeiro tempo, dois a zero. Muita coisa. O São Paulo não entrar com tudo nesse segundo tempo. e pelo menos não fazer 50% que não fez. O São Paulo vai acabar tomando mais um gol. E pra levar esse jogo pra volta, tem que fazer 3 a 0 lá. E se continuar 2 a 0, tem que fazer 3 a 0 lá no Morumbi. Isso que não conta jogo com gol fora, né? Vambora. Vamos ver esse segundo tempo aí que tem que fazer pelo menos alguma coisa. Mano, por que o 5 a 0 não se palma pra fora? Luciano entrou no jogo. Conseguiu chutar pelo menos de fora. O São Paulo ainda tá mal no segundo tempo. Eu acho que não vai conseguir fazer um segundo tempo pior do que o primeiro, né? O pior do que o primeiro, eu acho que é impossível. E foi muito ruim. Acho que o pior é o jogo do ano de São Paulo. Tá? Não consegue chegar ainda. Tenta chutar de fora. O Lucas tenta chutar de fora. O Luciano tenta chutar de fora. Beleza. Só. Não consegue ir a mais jogada. Não consegue defender uma bola. Não consegue segurar a bola. Não consegue fazer nada. Cara, é impressionante o que tá acontecendo hoje. Bizarro. Bizarro. Faz tempo que eu não vejo isso. Descanteio. Descanteio. Uh! Só mais um, depois marca o gol. Vai. Só falta um. Só falta um. Você é louco? Que ódio. Demorou uma vida eterna. É. É. Vou causar diferenciado. Ai! Descanteio! 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 Aleluia, São Paulo! Obrigada! Agora só faz o gol! Ai, gol! Gol! Lucas pediu a bola pra ele. Lucas, Lucas! Lucas! Boa, Lucas! Nossa! Nossa, cara! Como é diferenciado! Tinha que ser. Como é diferenciado! Olha lá! Olha o baby ali! Olha o baby! De moletão ali, ó! Aí que tá assim, ó! É o baby! Vamos! Diz ele, né? Nossa! Nome e sobrenome, tá? Ele tem nome e sobrenome. Lucas Moura. É isso, São Paulo. São Paulo começou mal o segundo tempo, né? E depois tentou crescer na partida. Nada, nada. Aí veio as trocas e nada. Aí veio as trocas e nada não. Aí veio as trocas e é beleza. O Mal começou a reagir. Começou a ter escanteio, o Lucas saiu do meio, foi pra ponta, depois voltou pro meio, foi pra ponta. O Lucas, pô, brigou ali no ataque. O Lucas é muito diferenciado. O time pode estar mal, mas ele tava até que melhorando. Tava bem no segundo tempo. Tava indo pra cima. E aí agora saiu essa jogada, uma das melhores jogadas do São Paulo até agora. Única jogada bem feita do São Paulo. E pau foi e conseguiu diminuir o placar. Se o São Paulo empatar, aí vão ficar maluco, hein? Dá pra empatar agora. É um jogo que dá um gasto. O LDU diminuiu muito o ritmo. Eu achei que parece que eles cansaram. Não sei o que aconteceu com o LDU do nada. Tava super bem. Mas, ó, vamos pra cima. Vamos tentar aí um empate. Falta nove minutos pra acabar. Mas, assim, pelo menos conseguiu diminuir o placar pra trazer pro Morumbi. Porque, pô, ia pra fazer 3x0 em casa. Dá pra fazer W, mas é mais difícil. Então, vambora aqui. 2x1. Dá pra correr atrás depois. Mas vamos correr agora também, né? Melhor agora do que depois. Meu Deus, Rafael. Ô, o Rafael é o melhor goleiro do Brasil. Ai, que ódio. Ó, faltam três minutos pra acabar o jogo. São Paulo teve aí cinco minutos de acréscimo. São Paulo, depois que fez o gol com o Lucas, cresceu na partida. Tá? O Lucas é muito diferenciado. Joga muito. Ele volta pra marcar. Ele é muito rápido. Quando você acha que ele... Pô, vou ver o Lucas. Acho que tá chegando. Ele já tá lá. Então, assim... Joga muito fácil. Ele vai pro meio. Ele volta. Ele volta pra marcar. Ele corre pro ataque. Ele passa a bola. Ele dá caneta. Ele dribla. Diferencial. Tá. Luciano e Caleri. Acho que tem que jogar juntos. Mesmo. Gostei das trocas. Tá. O Michel Araújo até que tá bem. A boleda tá bem na partida também. Melhorou. O time em si melhorou. Tá? Melhorou. Foi cobrido pra vocês. Pior que o primeiro tempo que o São Paulo não ia ficar. Porque eu nunca tinha visto o São Paulo daquele jeito. O elenco atual, né? Daquele jeito. Que tava muito ruim. Mas o LDU também caiu muito. E o São Paulo conseguiu aí equilibrar. Claro que eu esperava que saísse um empate. Mas por enquanto, nada. Um gol. É bom até. Muito bom. Muito, muito bom. Faz uma maior diferença pro jogo da volta. Mas eu tô falando que não tem que deixar os caras chegarem. E eles tão chegando. Falta um minuto pra acabar e eles continuam chegando. Tem que tomar cuidado. Tem que pressionar, fazer o contra-ataque. E não deixar essa bola na nossa área aqui, não. O juizão vai apitar. Apitou. Clima bom. Eu acho que a gente sai do Equador. Tá cabeça erguida. Bem. O futebol cresceu no final do jogo. Então, claro que estamos nessa desvantagem. Mas no Morumbi, a história é outra. Como foi contra o São Lourenço, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Tolima. Então, assim, grande chance, tá? Grande chance. Muito, muito, muito grande. Muito grande de classificação. São Paulo tem que classificar. A gente tem que chegar na final novamente, que nem ano passado. E fazer a história que seja diferente, né? Porque ano passado chegamos na final e perdemos pro Del Valle. São Paulo, se passar a barra, vai passar, né? Pega ou o Botafogo, Rio de Janeiro, ou o Defensa e Justiça. Foi um jogo muito bom. Eu assisti também. Comentei lá no Instagram. Eu sempre comento os jogos que estão passando quando eu não gravo aqui no YouTube. Então, se quiser acompanhar a G.Helena. Falei antes do jogo que seria um jogo difícil. Porque o Defensa é um time chato da caramba. Bem chatinho. Foi aí que o Botafogo não ia ganhar, mas também não ia perder. E realmente ficou um a um o jogo. Tá, o jogo de São Paulo. Eu imaginei que seria bem difícil. Mas eu gostaria muito da vitória. É difícil a gente falar que São Paulo vai perder, né? Então, tem como, né? Vai ser muito difícil. Eu vou chegar aqui e falar, ah, o São Paulo vai perder. Eu não vou falar isso. Tá, então, só se o cenário estiver muito favorável pra isso. Mas não é o caso. Tá, então, vambora. Vou continuar a Copenada. Essa semana tem mais. Tem Copenado Brasileiro. São Paulo pegou a América, que inclusive tá perdendo hoje pro Fortaleza na Sul-Americana. Tá, pode ser que aconteça uma final aí entre São Paulo e Fortaleza, se no caso ambos forem pra final. Tá, pode ser uma final brasileira, é isso que eu tô querendo dizer. Mas, meus amigos, o brasileiro também é outra coisa, é outra vibe, né? Vamos ver aí como vai sair. Eu acho que São Paulo tem grandes chances também. Tem que ir bem no campeonato, tem que vencer, tem que ir em busca dos três pontos. Também não tá aquelas coisas. Mas o América também não tá, né? O América tá pior que o São Paulo no Brasileirão. Vamos pra cima. Depois disso, a gente pega o jogo da volta aqui, o LDU lá no Morumbi. E o próximo, São Paulo Internacional, também, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, é isso. Vamos continuar comprando. Bora. E hoje também tem Libertadores, né? O Fluminense joga contra o Olimpo. O qual, o Olimpo eliminou o Flamengo. Então, o jogo tá saindo lá no Maracanã. Vou falar um pouquinho lá no meu Instagram também, qualquer coisa. Então, é isso. Beijos. Fui. Vamos embora. Vamos São Paulo. Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, que eu quero ir ou pro Rio ou pra Argentina. O Rio é mais perto, né? Mas não sei. Quem sabe eu conseguir ir, né? Não gostou, mas aí. É isso. Sempre final, né? Vamos ver. Bora. 1,2, 3, 2, 3, 4, 1, come on. E aí, você vê? Vai suplir! Vai suplir!